Olá, meninos e meninas do estágio 3. Como vão vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou entrar na sua casa agora para a gente ter uma aula de língua portuguesa. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem, que vocês estejam se cuidando para que quando tudo isso passar, a gente possa se abraçar e continuar correndo atrás dos nossos sonhos. Vamos começar a nossa aula? O tema de hoje vai ser Cuidado com as Fake News. Mas antes de entrar no assunto da aula, eu trouxe uma mensagem bem legal para vocês. O título da mensagem é As Três Peneiras. E ela começa assim. Um rapaz procurou Sócrates e disse-lhe que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou O que você vai me contar? Já passou pelas Três Peneiras ou é só mais uma fofoca? Três Peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso você tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Mas suponhamos que seja verdade. Deve então passar pela segunda peneira. A bondade. O que você vai me contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? E se o que você quer me contar é verdade e é coisa boa? Deverá passar ainda pela terceira peneira. A necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Então, Sócrates finaliza essa resposta. E eu também quero refletir aqui com vocês. Quando a gente tiver algo para contar sobre alguém, uma notícia para compartilhar, então nós devemos pensar nessas Três Peneiras aí. Se é verdade, se é uma bondade, algo bom que nós estamos fazendo, e se tem necessidade de contar aquilo, de compartilhar aquela notícia, de falar aquele assunto. Então, passando por essas Três Peneiras, a gente sabe que aquilo que nós estamos falando vai ter alguma utilidade, vai ser algo bom. Se não tiver, se não passar pelas Três Peneiras, então é melhor guardar para si, porque não vai ser positivo, e pode trazer até consequências prejudiciais para alguém, ou até para nós mesmos. Então, vamos ficar ligados nessas Três Peneiras, antes de sair falando por aí sobre as pessoas, ok? Agora vamos começar o nosso assunto de hoje. Vamos relembrar. Nas duas últimas aulas, nas três últimas aulas, né? Nós estudamos sobre gêneros jornalísticos e, dentre eles, o gênero textual notícia. Nós estudamos também os verbos e os tempos verbais. Nós vimos que a notícia é escrita com a intenção de informar. E que a forma com que os verbos são usados pode causar certos efeitos no leitor. Isso nós vimos na última aula, que na manchete, os verbos são sempre colocados no tempo presente, que é para o leitor achar que aquela notícia é recente, que acabou de acontecer, que aquele é o jornal mais atual e querer comprar aquele jornal. Então, a escrita tem sempre uma intenção, tem sempre um objetivo a ser alcançado. E devemos, por isso, tomar cuidado com as fontes das notícias que nós consumimos. Com o avanço tecnológico e a velocidade das informações, a credibilidade das notícias devia ser maior, né? Já que as informações chegam tão rápido e a tecnologia está tão avançada, as notícias deviam ter mais credibilidade. Só que está acontecendo o contrário. Porque ainda é comum a circulação de fake news ou notícias falsas. Essa palavra é uma palavra em inglês que significa notícias falsas. Assim mesmo, fake significa falsa e news significa notícia. Então, são notícias falsas. Quem nunca recebeu uma notícia falsa em seu celular e repassou para frente, sem ao menos verificar a fonte? E aí, será que você já fez isso? Recebeu uma notícia, você nem abriu o link e já passou para frente. Eu saio compartilhando para todo mundo, sem nem saber de onde é que vinha aquela notícia, se a força era verdadeira. Pois é, você pode ter compartilhado uma fake news. Mas você sabe o que é fake news? Qual é o impacto dela no nosso cotidiano? O dicionário Collins nos traz a definição do que é fake news. É uma informação falsa e, em alguns casos, sensacionalista. Apresentada como um fato, publicada e disseminada na internet. Então, normalmente tem aquele título bem chamativo, que inspira urgência, que quer dizer, ou então algo muito grave, uma tragédia, que chama atenção e que leva a gente a clicar naquele link, a abrir aquela notícia. Isso se chama clickbait, que são aqueles títulos bem chamativos. A gente vê isso muito pelos sites quando a gente navega, né? A gente está vendo uma notícia e lá embaixo tem algumas. Aí vem, esta mulher emagreceu utilizando chá, não sei, de tal planta. Pronto. Aí aquilo já chama atenção, a gente clica ali, e quando vai ver, não é nada daquilo, é só propaganda de coisas. Enfim. Isso é um clickbait, né? É só um título chamativo para receber cliques. E aí, aqui, tem algumas dicas para checar a veracidade da notícia. Verifique os detalhes do endereço do website. Ou seja, antes de você passar para frente, você abre e olha se o endereço do site é o mesmo que foi mandado para você, se o texto que está lá é o mesmo que está na barrinha do site. Olha a seção sobre nós. Geralmente, sites confiáveis têm informação de contato dos autores, das redes sociais. Confira se os perfis das redes sociais são verificados e possuem o tick azul. Ou seja, se não for um site, se for em alguma rede social que você estiver usando, ele tem um selinho azul que está ali verificado. Ou seja, de que é uma fonte confiável, de que as suas postagens passam por várias pessoas. Dica número quatro. Veja sempre a fonte primária da notícia. Links, referências, ou seja, de onde foi tirada aquela notícia. Aquele jornal que está publicando, foi ele que foi lá? Ou é uma pesquisa de algum outro lugar? Ou foi alguém que disse? Ah, foi um político que disse? De onde é? Ou de onde foi tirado aquilo? Foi de algum livro? Foi de algum outro link? Ou então alguém está me dizendo aquilo? De onde foi que você tirou essa informação? Alguém está postando? De onde foi que você tirou essa informação? A gente sempre deve ter que buscar isso. Procure confirmar essa informação em outras mídias. Dificilmente, gente, um jornal só vai publicar uma notícia. Um local só vai publicar. Se é uma notícia importante, verdadeira, ninguém vai querer ficar para trás. Então, vários formatos de mídia, vários jornais, várias redes sociais, de várias pessoas diferentes, vão publicar a mesma notícia. Mesmo que seja com textos diferentes, de formas diferentes, vão publicar a mesma notícia. Então, se só tem uma pessoa dizendo aquilo, e várias outras não estão falando nada, tem uma grande chance de ser fake news. Então, a gente deve procurar confirmar em outras mídias. Confira sempre a data e a localização das publicações para verificar se não são republicações de notícias ou boatos que já circularam anteriormente. Isso acontece muito. Uma notícia velha, que já foi de, sei lá, de 1900, dos anos 2000, alguém pega, publica novamente e sai mandando por aí. Aí a pessoa vem, meu Deus, o político tal foi preso. E aí, por corrupção e lavagem de dinheiro. E aí, sai passando. Mas isso aí já foi, o político já foi preso, já foi inocentado, já foi solto, já pagou pelos seus crimes, já está aí, ocorrendo de novo. E a pessoa está repassando aquela notícia, que é uma notícia muito antiga, de outros carnavais. Sem nem ter olhado qual foi a data e a localização do... Isso aconteceu comigo, uma vez. Eu não lembro qual foi a notícia. Acho que era algo que ia acontecer, uma vacinação. Olha só. A notícia chegou e eu compartilhei com alguém, né, que precisava daquele serviço. E aí, depois, quando eu abri, primeiro, olha só. Primeiro eu compartilhei e depois é que eu fui abrir e fui ler a notícia. Quando eu fui ler, eu vi que a notícia era de outro ano, já tinha uns dois anos já que tinha sido publicada. Então, eu caí nesse golpe. O golpe está aí. Cai quem não... Quem não olha a notícia antes. Então, primeiro você deve conferir a data. Não saia compartilhando o conteúdo sem pensar. Não faça o que eu fiz naquela época, né? Hoje eu não faço mais isso, não. Verifique sempre a fonte. Pense antes de compartilhar. Pense naqueles três filtros. resumindo essas dicas, não confie apenas na manchete ou no título da matéria, né? pra não fazer que nem a pró fez. Olhou o título, mandou pras pessoas e depois teve que voltar dizendo não, não era isso não. Tava errado. Isso aí foi foi fake news. Olha só. Que vergonha que eu passei. Jesus. Mas, é vivendo o que se aprende, né? É errando o que se aprende. Eu aprendi. Eu não confio agora mais na manchete ou no título. Eu vou lá, abro a matéria, leio e procuro saber se é verdade. Pra depois, se eu achar que é interessante, eu compartilhar. Mas normalmente eu não faço mais isso. Dois. Verifique se o veículo que noticiou o fato é confiável e se existem outros veículos que publicaram sobre o assunto em questão. É o que eu já havia falado. Uma notícia que for importante não vai ser publicada por um local só. Por uma pessoa só. Então, e também, veja se quem está publicando aquilo é uma pessoa confiável. Porque tem gente que só está querendo likes. Só está querendo ser visto, quer aparecer. E aí, publica coisas infundadas, notícias falsas. Tem gente que ganha até dinheiro fazendo isso, gente. Só inventando notícias falsas e publicando aí na internet. Enquanto mais cliques tiver aquilo ali, mais mais propagandas eles vão ver no site, mais dinheiro aquela pessoa vai ganhar. Já imaginou? Pesquise sobre o autor. Sim. Porque a pessoa que estiver escrevendo aquela notícia pode muito bem estar inventando aquelas coisas, utilizando notícias falsas com a intenção deliberada de prejudicar alguém. a gente vê muito isso em, por exemplo, períodos de eleição. Isso aconteceu, né? Acontece. Infelizmente, é uma coisa muito errada que se faz. As eleições deveriam ser justas, né? Cada um mostrar o que tem de melhor e não sair mostrando coisas falsas, notícias falsas sobre os candidatos. Então, você pesquisando sobre o autor, você vai saber quem é aquela pessoa que está falando, por que aquela pessoa está trazendo aquela notícia. Será que ela ganha alguma coisa por aquela notícia estar sendo mostrada? E quatro, verifique qual o site original da publicação. Porque eu posso pegar uma publicação de um site e mandar no meu WhatsApp, eu posso postar nas minhas redes sociais, mas não fui eu que criei a notícia. Ou eu posso pegar o título de uma mensagem, colocar nas minhas redes sociais e colocar uma legenda totalmente diferente. Então, você, olhando o site original da publicação, você vai ver se aquela mensagem, se aquela notícia é verdadeira ou se ela pode ser falsa. E aí, você vai ter mais chances de estar passando uma notícia verdadeira e menos chances de estar colaborando com a proliferação de fake news. Atualmente, existem canais online que trabalham com a checagem de fatos. Trazemos a seguir alguns exemplos de iniciativas que incentivam estudantes a checar informações e a combater as fake news. Além de dois exemplos, mas são mais de dois. Primeiro é Agência Lupa. é a primeira do setor a ser criada no Brasil. Ela está ligada ao site Folha de São Paulo e seus trabalhos estão diretamente ligados a fatos compartilhados em período de eleição. Então, nesse site aí, Agência Lupa, é um dos que a gente pode utilizar para checar fatos. Então, você recebeu uma notícia e pode, uma notícia que você não tem certeza se é verdade ou mentira, você já olhou, mas você ainda não sabe, se você pode compartilhar aquilo como verdade, você procura um desses, um desses sites, um desses locais que eu vou mostrar agora, para você ter certeza se é fato ou fake news. A primeira é a Agência Lupa, que eu mostrei a vocês, a segunda é fato ou fake. Criado pelo Grupo Globo, fato ou fake faz a apuração de notícias falsas com equipe composta por jornalistas que trabalham em veículos como Época Extra, G1 e outros jornais aí. Este site é responsável por verificar notícias muito compartilhadas de assuntos gerais. Agência Pública, Truco, fundada em 2011 por mulheres jornalistas, a Agência Pública é uma instituição sem fins lucrativos que avalia notícias com temas que envolvem administração pública e defesa dos direitos humanos. Ela é responsável por avaliar diversas falas de políticos classificando-as em diversas categorias como verdadeiro, sem contexto, discutível, exagerado, subestimável, impossível provar ou falso. Nesse caso aí, essa agência se delimita mais em falas de políticos. Então, se alguém chegar para você e te mandar uma notícia dizendo olha, um político tal disse isso e isso. Então, você pode procurar esse site para dizer se realmente ele disse, se é verdadeiro, se essa fala dele teve um contexto, se foi indiscutível, se aquilo que ele disse não pode ser provado e assim por diante. Air Farsas Lançado em 2001, o Air Farsas é um dos sites de checagem de notícias mais antigos que foi criado. O site é responsável por avaliar boatos que são espalhados diariamente pela internet. Após a avaliação, um post é feito para que as pessoas possam ter acesso ao conteúdo. Esse aqui já é mais geral, não só para notícias, mas para boatos em geral. Ou Air Farsas, então você soube de um boato, está sabendo, você procura lá que vai vai te informar melhor sobre esses boatos, se são verdadeiros ou se são falsos, se é só fofoca mesmo. Fake Check O detector de fake news Fake Check é uma plataforma que foi criada pela junção de pesquisadores da Universidade de São Paulo USP e da Universidade Federal de São Carlos UFSCar. Diferentemente da agência, a plataforma utiliza a aprendizagem de uma máquina de inteligência artificial para avaliar se um texto é verdadeiro ou falso. Você sabia que é crime compartilhar fake news? se a notícia falsa for difamatória por exemplo e divulgada na íntegra pelo sujeito que compartilha poderá suportar as sanções penais. O que isso significa? Que se você compartilha uma notícia falsa ou fake news que pode difamar alguém a pessoa pode pedir pode buscar os seus direitos e tanto quem fez o vídeo a foto sei lá que a difamou quem criou a notícia difamatória pode ser punido mas quem compartilhou também então alguém fez um vídeo de alguém bêbado lá passando vergonha aquela pessoa pode ser punida e você que pegou aquele vídeo e saiu mandando pra todo mundo também pode ser então muito cuidado ao sair por aí compartilhando notícias vídeos das pessoas isso é complicado você pode responder por isso na justiça aliás um mero compartilhamento de uma fake news pode resultar a quem compartilhou a obrigação de um pagamento de indenização à vítima da mentira então divulgar uma notícia falsa né fazer mesmo que seja um vídeo ou uma foto e fazer com que aquilo ali pareça uma verdade trazer uma informação que seja mentira sobre aquilo pode trazer prejuízo pra você se se você estiver simplesmente compartilhando aquilo que é uma coisa mentira ou trazendo difamação vergonha pra pessoa você pode responder na justiça portanto a situação das fake news modificou a responsabilidade de todos na internet obrigando-os a conferir a informação antes de publicá-la ou compartilhá-la então não é fazer que nem eu fiz lá no passado olhei a notícia achei que era uma coisa boa saí passando pra todo mundo olhei só o título nem tinha aberto ainda e só depois que eu fui abrir olhar o texto ver qual foi a data e vi que era furada era fake news então é uma obrigação nossa conferir a informação antes de publicar ou compartilhar principalmente agora que você sabe você já estudou na aula passada que até os verbos o jeito que a notícia é escrita tem uma intenção então se tem uma intenção ali por trás como é que eu vou ter essa ingenuidade eu vou ser tão tão bobinho de fazer isso de passar uma notícia pra frente sem nem saber o que é que tá escrito ali você pode estar ajudando a prejudicar a vida de alguém ajudando a divulgar uma notícia falsa ajudando as pessoas a ter um prejuízo já pensou? já parou pra pensar nisso? pois é depois que eu parei pra pensar nisso agora eu não divulgo mais notícia de ninguém sem antes ter certeza de que aquilo é uma notícia verdadeira o único jeito de se eximir ou seja de se livrar de qualquer responsabilidade é não compartilhando ou seja se não for possível verificar a veracidade da notícia deve-se nunca compartilhá-la porque se eu não sei de onde vem é melhor nem compartilhar né gente melhor do que colaborar com o mal é ficar de boa e deixar nada acontecer ok isso pode ser um crime agora a gente eu vou trazer pra vocês aqui algumas fake news que foram espalhadas aí sobre a pandemia da covid-19 primeira delas é que existe um medicamento específico para o tratamento ou a prevenção da covid-19 vocês ouviram falar nisso? é uma notícia falsa ensaios clínicos estão em andamento mas até o momento não há nenhuma comprovação de que a hidroxicloroquina ou qualquer outro medicamento possa curar ou prevenir a covid-19 até agora a única coisa que pode prevenir é a vacina mas nenhum outro medicamento de farmácia que a gente pode ir ali e comprar pode prevenir ou curar na época já saiu várias notícias falsas aí dizendo ah a cloroquina vai curar e aí sumiu das farmácias quem será que estava interessado em divulgar essa notícia? a gente pode parar para pensar nisso antes antes de divulgar tal remédio quem é que vai ganhar se aquele remédio sumir das prateleiras? ah o própolis vários medicamentos já foram a estrela que matava a covid-19 é lógico que alguns deles alguns melhoram a nossa imunidade ajudam a nossa saúde no geral mas não é específico para a covid-19 não existe ainda fora a vacina número 2 o consumo de álcool protege contra a covid-19 essa aí eu não tinha ouvido ainda mas isso não é verdade além de não ter nenhuma relação com a prevenção da doença o consumo nocivo de álcool debilita o sistema imunológico e aumenta o risco de danos à saúde aí é justamente o contrário o uso de álcool o consumo nocivo de álcool além do permitido além do normal acaba sendo nocivo acaba debilitando o corpo e aí se chegar a doença o seu corpo não vai conseguir não vai estar bem para lutar contra ela fake news número 3 animais de estimação podem transmitir covid-19 aos humanos essa aí você já tinha ouvido eu ouvi falar nisso que gatos cachorros podiam passar covid-19 para os humanos mas não há evidência sobre isso vários cães e gatos que estiveram em contato com humanos infectados que testaram covid-19 para covid-19 mas não é possível dizer que esses animais possam transmitir a doença aos seres humanos e espalhar o vírus fake news número 4 a covid-19 só é letal em idosos olha aí uma coisa que eu aprendi para a gente saber se uma coisa é falsa é só observar as os extremos nunca sempre e nesse caso aí só é letal em idosos essa essa informação é falsa né só é letal em idosos será nunca nenhuma pessoa que não vai não é idosa nunca vai ser vai falecer por causa do covid não é falso idosos e pacientes com doenças crônicas correm mais riscos de desenvolver as formas graves da doença mas pode haver mortalidade entre pessoas de todas as idades que contraem o vírus até crianças nós já vimos e centenas delas já já vieram a óbito por causa da covid no nosso centro de tratamento em Adem no IEM por exemplo vítimas são majoritariamente homens entre 40 e 60 anos então nesse país chamado IEM a maioria das vítimas não são idosos tem entre 40 e 60 anos então essa é uma notícia falsa e agora com as novas variantes do coronavírus nós estamos vendo cada vez mais as pessoas que não são idosas e pessoas que não tem comorbidades virem a falecer então é o momento da gente continuar se cuidando e quem puder ter acesso à vacina correr atrás e conseguir e ir se vacinar continuar se cuidando usando álcool usando máscara ficar em casa evitar ficar saindo lavar suas mãos cuidar da higiene para que a doença não seja transmitida porque é impossível saber se você ao contrair a doença vai ser da forma mais leve ou da forma mais grave mesmo que não seja idoso as novas variantes estão trazendo a doença da forma cada vez mais grave e que pode ser letal em pessoas de qualquer idade só pessoas sintomáticas transmitem a covid-19 essa é a fake news número 5 não é importante saber que uma pessoa infectada pode levar até 14 dias para apresentar sintomas e mesmo sem os sintomas essa pessoa pode transmitir a doença isso é verdade a pessoa está com o vírus circulando no seu corpo e através da sua respiração ela não está tossindo não está espirrando não tem sintomas de gripe mas através da saliva na sua respiração na sua fala ela pode transmitir eu por exemplo quando eu fui infectada pelo covid eu não tive nenhum sintoma e aí eu podia estar saindo eu podia estar na época eu estava trabalhando em casa e aí eu podia estar saindo podia estar indo nos lugares transmitindo para as pessoas e eu só descobri porque meu esposo teve e foi fazer o o teste e aí como eu morava na mesma casa tive que fazer também né optei por fazer também o teste e deu positivo e eu não estava sentindo nada então fui uma das pessoas infectadas e que estava assintomática e mesmo assim quando fiz o teste lá deu positivo ou seja o vírus estava circulando no meu corpo e eu podia através da minha saliva da minha secreção transmitir o vírus para outras pessoas então esse é o tipo mais perigoso né a pessoa que que pega o vírus não sabe que está com o vírus que está com a doença e pode transmitir para os outros então todo mundo tem que se cuidar mesmo que não esteja com nenhum sintoma porque você sempre pode estar com o vírus e não saber então gente notícias falsas podem se espalhar mais rápido do que o próprio coronavírus mas são tão perigosas quanto ele imagina se eu inventar aqui uma notícia de que a vacina foi liberada para crianças e todo mundo tem que comparecer no posto de saúde mais próximo levar o seu filho para vacinar contra o coronavírus e espalhar essa notícia aí o que que vai acontecer tem que ser uma pessoa muito maldosa para fazer isso né mas enfim inventei essa notícia de que tem aí a pessoa que não olhou não verificou se existe essa notícia em outros lugares faz o que pega seu filho sua criança leva para o posto de saúde que é um local que tem bastante contaminação só para chegar lá ver que é mentira e se expôs à contaminação pronto dei um exemplo aí de uma notícia falsa que pode se espalhar e pode causar prejuízo e aí tanto a pessoa que criou né essa notícia quanto as outras que compartilharam são tão responsáveis pelos pelas consequências você viu uma notícia compartilhou sem saber se era verdade você também acaba sendo responsável mesmo sem querer por esse pelas consequências daquela daquela daquele ato daquela notícia falsa muitas informações imprecisas geram pânico ou afrouxamento das medidas de prevenção e prejudicam o combate à pandemia e também em vários aspectos da nossa vida notícias falsas informações imprecisas podem gerar o pânico e outras mais consequências então vamos ter cuidado vamos ter consciência você não precisa mostrar que você está por dentro de tudo e mandar notícia para todo mundo vamos ficar na nossa vamos ficar tranquilos e deixar para informar as pessoas só as informações que são oficiais que são veiculadas pelos canais oficiais que tal isso aí seria uma boa ideia então verificou que é do canal oficial beleza então vai lá e aí você pode compartilhar ok espero que você tenha entendido que essa aula tenha servido para te ajudar a entender melhor como identificar as fake news e por que que você não deve sair compartilhando tudo por aí então gente um abraço para você até a próxima aula e espero que você fique bem tchau tchau tchau